Ei, Leonardo DiCaprio, dá um pulo de sa... Ei, ei, como é salvo em inglês? Como é que é? Save, save... Siqueira, siqueira... Vai te lascar, vai te lascar! Ei, é... Unsaving capivaras! Cadê a baixinha cabulada? A grita... As capivaras, não! Não! As capivaras! Marina, as capivaras! As capivaras estão morrendo! Ela nunca viu uma! Ela nunca viu... Deixe pra lá! Deixe pra lá!